Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e sejam bem-vindos a mais um vídeo em parceria com a Usina Info. Hoje implementamos um projeto utilizando outro tipo de bomba d'água, que é a bomba d'água peristáltica. Vamos implementar uma fonte dos desejos. Interessante! Confira o link da Usina Info aqui na descrição, usinainfo.com.br. Segura aí! O hardware da nossa fonte dos desejos é bem simples galera, observe que temos aqui um relé que controlado pelo BC547 é acionado, então ligando a bomba d'água peristáltica. A bomba d'água peristáltica é muito interessante, eu vou deixar uma imagem para você no vídeo, que ela não entra em contato com o líquido que controla. Você pode facilmente substituir a mangueirinha, veja o sistema mecânico interno dela aí nesta imagem que está aparecendo, para ter uma noção das vantagens que esta bomba pode lhe proporcionar. Voltando aqui para o diagrama esquemático, temos o LED on-board, que será acionado juntamente com o relé, e aqui está o nosso sensor, que vai detectar uma moeda. Então você pode adaptar e utilizar um receptáculo de moedas com esse tipo de sensor aqui, que utiliza um LED infravermelho, que emite um sinal para um fototransistor, enquanto ele está recebendo o feixe infravermelho, ele está saturado, ou seja, em D2 nós temos nível baixo. Quando passa uma moeda entre o feixe, há interrupção do feixe, o transistor corta e temos a transição de 0 para 1 aqui em D2. E o pino digital 2 do Arduino, aqui está o sensor mais no detalhe para você. O digital 2 do ATmega328P tem uma interrupção externa, interrupção externa 0, int 0, que é o software que faz o controle. Aqui está o software, todos os arquivos estão para download, você clica em mostrar mais aqui embaixo na descrição do vídeo. E não tem muita novidade, pois já trouxemos este tipo de conhecimento no curso de Arduino. Eu fiz uma função operation, que eu configuro segundos, estes segundos é o tempo de operação da minha bomba d'água. Quando ocorre a interrupção externa, eu vou setar uma flag, control, que eu declarei como boolean, aqui. Lá no loop infinito, se control for 1, eu chamo a minha função de operação por 6 segundos. Eu configurei 6 segundos, mas você troca este parâmetro para o tempo desejado. E aqui está a função, que limpa a control, liga a bomba e liga o LED on board. E tem este laço fora aqui, que faz uma iteração por segundo, respeitando o parâmetro, ele termina e desliga o nosso sistema. Bem simples, e aqui a configuração para interrupção com attach interrupt da própria IDE. Interrupção externa 0, a função interrupt, o mesmo nome da função daqui, e rising, que é por borda de subida. Show! Vamos testar isso na prática sem perder mais tempo. Venha comigo! O sistema que montamos é muito simples, o nosso Arduino, o Relé e o sistema aqui do sensor. E observe que interessante, eu utilizei uma caixinha de tic-tacs para implementar o sensor. De um lado eu tenho o LED infravermelho, do outro lado eu tenho o fototransistor. Dessa forma, quando colocamos uma moeda aqui, há interrupção do feixe e aí a transição da borda de subida, gerando uma interrupção externa no Arduino. Uma sacada bem interessante que você pode aproveitar para outros projetos que queira um receptáculo para detectar moedas ou fichas. E aí vamos colocar aqui, a moeda do desejo cai aqui na fonte de desejo. Lembrando que é só um improviso nessa montagem, você pode adaptar e utilizar a criatividade para criar uma montagem mais interessante, ok? E a nossa bomba peristáltica aqui, com duas mangueirinhas de aquário, que vai puxar a água e devolver para a fonte pelo tempo que configuramos no software. Vamos ver o funcionamento. Eu vou ligar o sistema. Sistema ligado. E aí vamos colocar uma moeda e fazer um pedido, não é mesmo? Colocando a moeda. Sistema em funcionamento. Pelo tempo configurado, seis segundos. E para de funcionar. Aí se você quer que tenhamos a fonte funcionando por mais tempo, coloque outra moeda. Mais uma moeda depositada aqui. Funcionamento pelo tempo configurado. E aí está a nossa fonte dos desejos. Show de bola! Temos aí mais um projetinho para você implementar, utilizando os produtos da Usina Info. Vamos fazer mais um desejo então? Então eu desejo um like de você nesse vídeo, ok? Coloquei aqui. Show de bola! Aí está! E esse foi mais um vídeo em parceria com a Usina Info. Deixe o seu like, favorite o vídeo e compartilhe com a galera. Se é novo aqui no canal, não esqueça de inscrever-se no canal. Botão vermelho, clique nele, marque o sininho, marque a caixinha para receber atualizações. E confira todos os vídeos aqui, que aqui tem vídeo todo dia. Cursos, projetos, tutoriais, bastante conhecimento para você, porque isso é engenharia, uso intencional da ciência. Valeu, audiência de sempre, nos siga nas redes sociais. Aquele abraço e até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.